Bom dia meu povo, minha pova, povo areia, eu tô aqui com o Thiago e o Tui, 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 que ele arrumou umas perguntas pra eu responder Quantas perguntas você arrumou? 4 perguntas pra eu responder Eu falei, mas porra, mas só 4 véi, só perguntaram isso pra mim, mas que absurdo, vocês tem que perguntar mais Ele falou que não, que talvez eu demore um tempo a mais para responder Então eu não faço a mínima ideia de quais perguntas ele selecionou Porque eu sou uma pessoa que preze pela naturalidade e se eu já souber antes perde a graça E aí eu vou começar a ler, posso começar a ler de todo? Tenho que fazer alguma coisa antes Ah tá, então, é desse vídeo aqui, sabe, o me ajuda aí, por favor, pelo amor de Deus, mendigagem Se inscreve, compartilha, indica pros amigos, eu chorei o vídeo inteiro pra vocês, pois é Aí vocês me mandaram sugestões de tema, e tem gente tão maravilhosa que eu juntei no vídeo E depois vai ter um vídeo inteiro que vocês já vão entender, não vou falar muito não Vamos fazer perguntas, senão vou enrolar, vou falar uma coisa que não quer nada a vez no vídeo, né? Então tá bom Então primeiro, beijo, Sabrina Silva, muito obrigada pela sua pergunta Eu gosto muito de responder perguntas Tchalu, o que acha desses homens que broxam e... Hum, o editor já pegou do sexo, né? Que é pra dar mil, né? Posso que ele vai botar, se vai botar no título, né? Sexo, alguma coisa, né? Só para as pessoas clicarem, né? Não sabe, né? Tchalu, o que acha desses homens que broxam e praticamente humilham a guria Porque elas têm estria, celulite ou algo do tipo? Sei que não são homens, são moleques Ô moleque, o que você acha? Eu acho que é moleque, eu acho a mesma coisa que você, tudo moleque Na verdade eu tô rindo aqui, é da minha própria desgraça Porque eu tenho tanto celulite, tanto estria Que se o Thiago rísse na minha cara, ele não ia nem conseguir transar comigo Porque ele ia rir na minha cara o tempo inteiro Porque eu tenho muita! Ainda mais porque eu já fui mais gordinha Conforme tá nesse vídeo aqui, então não lembro qual é o título do vídeo Mas o editor se vira aí, arruma, bota o vídeo aqui Que eu... ele tá falando que é pó pra botar pra cá E aí ele se vira e bota o vídeo aqui, aqui E aí vocês vão lá e assistem Porque eu sou a desgraça da humanidade Principalmente em relação a estrias Não é mesmo o editor? Ele falou que é Eu não tô nem aí, eu não tô nem aí ter estria Eu não tô nem aí de ser baixinha Às vezes o Thiago vira e fala pra mim É, você não tá nem aí que você é baixinha Eu falo, eu gosto, sua miniatura É bom, pega um colo, me abraça Faz com a chutinha aí Ele é um trenzão grande, 1.80 de altura Eu tenho 1.60, eu acho que é uma delícia E aí é isso, então eu acho assim Que provavelmente o cara é... Eu não vou dizer que é coisa de boiola Que a gente... Ai, isso é coisa de boiola O cara pode ser hétero, não gostar de celulite E não gostar de estria É um problema dele Mas também, né É um problema nosso A partir do momento que a gente aceita Um cara idiota desse Continua ficando com ele Eu suponho que você não aceitou mais ele, né? Então você não acerta E a maioria acredita que não se importa com isso Comentem aqui nos comentários, meninos E é isso Pelo menos meus ex, eu não sei se eles mentiam Mas eles estavam caicando pra isso Marcelo Bilha Gostei muito, você pegou a pergunta do Marcelo Porque o Marcelo, eu queria mandar um beijo pro Marcelo Porque ele ajuda o canal demais Ele sempre curte, comenta Às vezes ele não tem nada pra comentar Ele comenta qualquer bosta Porque ele sabe que eu vou ficar feliz mesmo Ele comentando qualquer bosta Então ele comenta nem que seja Ótimo vídeo, tchau Então, Marcelo, um beijo pra você Gosto muito de você E obrigado por saber Por perceber que é tão importante Os comentários de vocês Nem que seja um kkk Ou eu tô aqui Ou um oi, tudo bem Desde que não seja Se inscreve no meu canal O Mendication Que a gente sabe que vocês não assistem Nosso vídeo porra nenhuma Vocês só vão lá Coloca, cupi e cola E vai pro outro vídeo Como é pra você saber Que você deixa o dia De muita gente mais feliz e da hora? Eu não sabia dessa pergunta Eu tô gostando Tô até com uma de nenenzinha agora Tanto que eu tô tão feliz Com essa pergunta Deu bem que eu pedi pro Thiago Pegar a pergunta E não me mostrar O Thiago tá feliz Porque ele tá vendo que eu tô feliz Então ele tá aqui atrás das câmeras Dando risadinha Um dia ele vai querer aparecer pra vocês Não vai? Ai, não, depois eu falo sobre isso Vamos voltar aqui Pô, pô, pô Menina, ele tá puxando meu saco Eu não posso desviar a pergunta Porque puxar o saco é bom Parabéns pelo canal E segue aí nós Que nós segue Segue aí que nós segue E dane o like Como é pra você saber Que deixa o dia De muita gente mais feliz e da hora Então, na verdade Eu não sei O que que eu acho O que que eu acho sobre isso O que eu falo muito com o Thiago Eu já fico até meio emocionada Aqui de falar Na verdade É que um dia que tiver Amor Eu vou chorar Aqui, ó Uma coisa que eu falo muito pro Thiago É que se um dia tiver um encontrinho E tiver todos vocês lá no encontrinho E aí se alguém começar a chorar Eu vou começar a chorar muito também Porque eu queria muito conhecer vocês Pra subir Ai, que ridícula Cadê meu leizinho? Mas de o que, ó Eu agarro espacatado também Delícia espacatado Mas, ó Uma coisa que eu falo muito É que eu queria muito conhecer vocês Então, assim Se eu deixo vocês felizes Eu fico muito feliz Mas que vocês me deixam mais felizes ainda Às vezes eu desconfio Que isso seja verdade Inclusive, quem me segue no Snapchat Sabe os câmblo que eu fiz Quando eu ganhei meu primeiro fã clube Que é da Gi FC.perganteamulher E depois da fanpage Eu chorei E abri um bocão lá Nem assisti meus snapshots de novo Pra não ficar com vergonha alheia de mim E aí agora o vídeo vai ficar tudo manchaco Eu tô chorando tudo E o editor não tem um negócio Sabe o que eu vou fazer Que o editor não tem? Então, é isso Então, muito obrigada Se eu deixo vocês felizes Agradeço também Vocês compartilharam a felicidade, né? Porque eu preciso de uns mil a mais aí, né? Só pra dizer Pra comprar pão Então, fico muito feliz Gabriel Rodrigo Ai, só tem macho nisso aqui? Não, ó Tem uma fêmea aqui A primeira foi fêmea Responde aí, Luísa Você já quebrou a cara com alguém? Olha Em relação a homem Eu já levei um chifre bem delícia Que eu falei nesse vídeo aqui Em relação a amizade Eu também já quebrei a cara bem delícia Nesse vídeo aqui E queimada Eu já quebrei a minha cara várias vezes, né? Acho que todos nós, né? A gente sempre vai quebrar a cara Só que uma coisa que eu não me permito ser É uma pessoa fria, assim Tipo, ai, só que eu quebrei a cara Todo ser humano Filho da puta Ninguém presta Ai, eu sou a revolta Eu sou fria E eu não gosto de mais ninguém Não, eu nunca perco as esperanças Então, na verdade Eu sou tão otária Que às vezes, por exemplo Com a minha amiga daquele vídeo lá, né? Do fura olho Porque às vezes eu vejo que a pessoa Tá querendo fazer algum mal pra mim Eu tava até falando com o meu pai Isso antes de ontem E mesmo assim eu insisto Ser amiga dela Porque eu não quero que ela não goste de mim Não é porque Ai, você não aceita ser odiada Não aceita as pessoas gostarem de você Não, mas é porque Eu acho que todo ser humano Pode ser muito melhor do que ele é, entendeu? E também pode ser muito pior Depende da sociedade Tipo, os presidiários Mas aí eu não vou filosofar sobre isso Mas com certeza eu já quebrei a cara Mas mesmo quebrando a cara Eu tento dar outra chance A depender da coisa, né? Claro que tem coisas sérias Que nunca vão ganhar uma segunda chance Mas já quebrei a cara Tamo aí na luta, na fé Que tem muita gente boa no mundo também Yumi Fujiki Nome de Tumida Como você conheceu a Mandy? Mandy, meu amor Beijo pra você A Mandy já tá do saco cheio De receber beijo no meu vídeo Porque ela recebe beijo E ela vai falar Luisa, foda-se Você já tá me mandando muito beijo E aproveitando o clima, Natalina Pra vocês verem como eu respondo A pergunta assim É uma coisa Uma agilidade monstruosa Aproveitando o clima, Natalina Se você pudesse pedir um presente Para o Papai Noel O que seria? E você acha que o Papai Noel lhe daria? Você se comportou esse ano, Tia Lu? E o que dizer para revelar A uma criança que a verdade Sou o Papai Noel sem traumatizá-la? Eu não passei por isso Mas você passou por esse trauma? Beijo, Lu, sucesso Adorei Com as perguntas bobinhas Que eu adoro responder Então, o negócio aí do Papai Noel Eu ganhei uma coisa Assistam o vídeo aí do iPhone 7 Que eu não imaginaria Nem pedir o Papai Noel Que o Papai Noel ia falar Larga o celular, menina Esse celular é um absurdo Mas eu ganhei o celular mesmo assim E se eu mereço um presente do Papai Noel Mereço um presente do Papai Noel? Mereci Mereci, né? Porque você não deu, né? Eu fui uma menina boa e tranquila, né? Tranquila não muito, né? Mas boa eu tento ser às vezes, né? É, de tanto que é isso aí Então, ganhei Mas meu pai e minha mãe Não deram nada de presente de Natal Que eu acho Ontem, meu Deus Eu te contei, meu Deus Eu mandei o WhatsApp pra minha mãe Ontem e falei Ah, mas é o seguinte Eu quero águas escurentes Não me ofereceu nada Nem de Natal Nem de aniversário Não me ofereceu nada De porra nenhuma Eu reparei, tá bom? Mas minha mãe não vai ser Nunca dar presente pra ninguém Eu falei, não Mas eu nunca dei presente pra ninguém A vida inteira Você me deu a vida inteira Logo eu tô mal acostumada E eu tenho uma coisa também De dar presente Sempre de dia de nada Eu gosto de dar presente Sem esperar Mas quando a pessoa Comenta aí o que vocês acham Se eu tô viajando Quando a pessoa sempre dá um presente pra gente Quando ela para de dar A gente acha que a pessoa gosta menos da gente Não pelo presente Podia ser, sei lá Uma florzinha que ela roubou do jardim Aí quando ela para Você fica Mas por que não me dá mais a florzinha Que ela roubou do jardim Será que ela não gosta mais de mim? Aí eu fiquei meio assim com a minha mãe, sabe? Minha mãe riu da minha cara Me achou fofa E falou que eu posso escolher o presente Que ela vai me dar Então provavelmente é um óculos escuro Porque eu tô sem muito óculos escuro Então se você tem uma loja de óculos escuros Manda um óculos escuro pra mim Porque eu preciso tirar uma onda lá no Instagram E eu pareço aquelas pobres Toda vez com o mesmo óculos E aí eu quero ganhar like Fazer look do dia Mas como, né? Com esses óculos de pobreza meu Então é isso E o que dizer para revelar a uma criança A verdade sobre o Papai Noel? Gente, eu só vou deixar pras mães Pras leitoras mães Como vocês contaram Pros filhos de vocês sobre o Papai Noel? Pros leitores filhos No caso, eu que sou minha leitora também Como que vocês descobriram Que o Papai Noel não existe? Eu não lembro Você lembra como você descobriu Que o Papai Noel não existe? Eu também não Foi algum amigo, né? E você ainda falou que é mentira, né? É verdade, né? Você não é o primeiro que fala Isso tem muito... Como que você... Me conta aí Mas muita gente fala Que os amigos falam Ai, Papai Noel não existe Seu trouxa, seu burro Aí tu é o último burrão lá da escola Saber o trouxeando Que o Papai Noel não existe, entendeu? Mas eu não lembro Como que foi o meu caso Você lembra? Eu perguntei já, né? Falou que não lembro Então no caso Perguntei a terceira vez Que eu sou uma pessoa Meio déficit de atenção Como eu conheci a Mandy, né? Eu mandei beijo O vídeo toda varosa, assim Chorei, né? Então tá bom Então vamos pro próximo vídeo Tá bom? Então desculpa aí Como eu conheci a Mandy Eu já falei numa live Mas resumidamente A Mandy gostava do meu canal Eu gostava do canal dela E nós duas A gente era bem As pequenininha do YouTube No caso eu continuo sendo A pequenininha do YouTube E ela cresceu Mas a gente se conhece aí Desde o início A gente se fala aí Praticamente todos os dias Uma pessoa que eu amo demais É uma pessoa que faz Meus dias serem muito mais felizes Porque eu moro sozinha Aqui em Curitiba No caso o Thiago existe, né? E ela mora sozinha em Hong Kong E o Piloca existe Mas nós não temos Aquela quantidade de amigos Por causa que a gente mora Em cidades distantes Principalmente ela Lá na puta que pariu Hong Kong é na Ásia, né? Mas é isso Conhecer ela é sim Então tá bom Muito obrigado Não desistam de mandar perguntas pra mim Mandem aí com a hashtag Responde aí Luísa Manda no Instagram Manda no Twitter Manda aqui no YouTube A gente vai pegar Em todos esses lugares Sigam lá nas redes sociais Beijo, beijo, beijo Pra todos vocês que me ajudaram A construir esse vídeo Desculpa o chororô Desculpa a maquiagem Desculpa por existir E é isso aí Mais alguma coisa? Beijo Até semana que vem Agora segunda e quinta-feira Perto das 8 horas da noite Horário de Brasília Compartilha com os amiguinhos E dá like Para ajudar o canal Pronto Acabou Tchau Tchau